O Terra Sagrada O Terra perfeita, quem a Cristo aceita vai te conhecer O Terra Sagrada, minha Pátria amada, onde eu hei de viver Neste mundo triste, eu sei não existe lugar para mim Eu sou peregrino, no meu lar divino, a paz não tem fim Nesta caminhada, eu vou pela estrada, sonhando em te ver O Terra Sagrada, minha Pátria amada, onde eu hei de viver A Santa Igreja Orando, almeja, gozar teu fulgor Teus lindos castelos, recantos tão belos, jardim de amor Em lindos arranjos, um coro de anjo, a vemos viver O Terra Sagrada, minha Pátria amada, onde eu hei de viver O Terra Sagrada, minha Pátria amada, onde eu hei de viver